Centenas de policiais fazem buscas, neste momento, a um atirador que matou pelo menos 22 pessoas no estado americano do Maine. O massacre aconteceu na noite de ontem, na pequena cidade de Lewiston, e está sob estoque de recolher, neste momento, a cidade. As pessoas são orientadas a não sair de casa durante essa operação das forças de segurança. Mais informações, agora todas as atualizações sobre esse caso, com o Ivan Brandão. Diga, Ivan. Foram pelo menos 22 pessoas mortas, viu, Carla? E há agora um toque de recolher na cidade de Lewiston. O xerife local falou para as pessoas não saírem de casa, as aulas estão suspensas, porque esse atirador ainda está foragido. Na verdade, o que aconteceu? Ele abriu fogo em dois locais, né? Então, são dois tiroteios em massa, dos mais de 500, um número impressionante, que já aconteceram nos Estados Unidos em 2023. E aí, tem até um levantamento da BBC que aponta que, neste ano, aí tudo bem, né? Porque a gente vai dar o número quebrado fazendo a média, mas é 1,6 tiroteio desse por dia nos Estados Unidos. É algo muito impressionante. O que aconteceu? Há uma intensa, como você falou, caçada a esse cidadão, que ele já foi identificado, chama Robert Cardi. Ele tem 40 anos e ele é uma pessoa que tem treinamento militar. Inclusive, as autoridades da cidade divulgaram fotos dele portando um fuzil, algumas imagens dele. Ele abriu fogo em uma pista de boliche e também em um restaurante. Depois, segundo as autoridades, ele fugiu para uma cidade próxima ali, a cidade de Lisbon, que é vizinha de Lewiston, ali no Maine, onde ocorreram também outros tiroteios. Enfim, a polícia encontrou um SUV branco, que acredita-se que é desse cidadão, desse Robert Cardi. Ele dirigiu, então, cerca de 11 quilômetros. E o que chama muita atenção nesse caso é que... Não é que a pista de boliche e o restaurante ficam no mesmo quarteirão. Tem uma distância ali de quase 6 quilômetros de um local para o outro. Então, ele foi a um local, abriu fogo, pegou o carro, foi ao outro, abriu fogo de novo. A gente tem essas informações e daqui a pouquinho vamos atualizar o que está acontecendo por lá, porque há uma coletiva de imprensa que foi convocada pelas autoridades locais ali da polícia do estado do Maine para divulgar mais informações sobre essa caçada. É assim que eles estão tratando lá nos Estados Unidos, a busca por esse homem que abriu fogo nesses dois locais. Uma caçada, repito aqui, 22 pessoas mortas, entre 50 e 60 ficaram feridos nesses dois tiroteios. Uma caçada que, em vários aspectos, é mais tensa e mais perigosa do que aquela do brasileiro na Pensilvânia, que escapou de uma prisão, porque, sim, aquele brasileiro era um assassino, mas não um assassino em massa, disposto a matar pessoas a êxito. Ele fugiu de uma cadeia, teoricamente, tudo bem, ele conseguiu depois um carro, né, ter uma espingada, mas esse... Esse cara está com um fuzil. Está com um fuzil. Esse cara está fortemente armado, com treinamento militar, com disposição para, né, pelo que a gente viu ontem à noite, assassinar qualquer um que apareça na frente dele. Ele foi afastado recentemente por problemas de saúde mental. Ele teria sido, inclusive, internado em uma unidade de saúde mental e permaneceu por duas semanas. Esse centro médico, mas saiu. Ainda não há uma confirmação, mas estima-se, né, até porque é uma ocorrência em andamento, que esse deve ser o sexto tiroteio em massa mais mortal da história dos Estados Unidos. Há um instituto lá, o Gun Violence Archive, que faz um levantamento. O mais violento deles aconteceu em 2017, em Las Vegas. Foram 58 mortos e 441 feridos, né, Era um evento grande em que uma pessoa também abriu fogo ali contra civis. Valeu, Ivan. Mais atualizações aqui ao longo do dia.